Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho na minha casa, porque somos dois cidadãos obedientes ao que determinam as autoridades sanitárias, por mais que haja no Brasil, a começar lá de cima quem não o faça. E hoje vamos conversar mais uma vez com um ex-ministro da Saúde, com o médico sanitarista, pesquisador da Fiocruz, José Gomes Temporão, que enfrentou, quando o ministro da Saúde, a epidemia do H1N1. E eu queria começar por aí. Que diferenças há entre enfrentar aquela epidemia para o enfrentamento da pandemia de hoje? Doutor Temporão. Olá, acho que é um prazer estar aqui. Olha, quando a gente olha do ponto de vista do início do processo, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Uma doença nova, um vírus que circulava em outra espécie, salta de espécie, adquire a capacidade de contaminar seres humanos no México, começa disseminado pelo mundo. Então, as primeiras semanas, medo, inquietação, não sabemos o que vai acontecer, é grave, menos grave. Com poucas semanas, foi possível perceber algumas diferenças muito importantes com o que estamos vivendo hoje. Primeiro, tínhamos governo, liderança, coesão. Segundo, respeitávamos a ciência. Eu tinha um conselho de especialistas, médicos, infectologistas, imunologistas, sanitaristas, epidemiólogos, e a gente seguia o que o consenso dos especialistas dizia. Terceiro, nós tínhamos um medicamento e não temos hoje. Apesar de termos aí uma polêmica, uma falsa polêmica, na verdade, não temos nenhuma droga eficaz contra o vírus até o presente momento, mas naquela época tínhamos um medicamento e começamos a usar. Foi possível fazer uma vacina no prazo muito curto porque era o vírus da família Influenza, nosso velho conhecido vírus esse que faz parte dessa vacina que a gente toma todos os dias no período de março a maio. Então, o Brasil, em 2010, poucos meses depois, vacinou 100 milhões de pessoas. Metade da população foi o país que mais vacinou no mundo, graças ao nosso Programa Nacional de Imunizações, e a gente pode falar sobre isso depois, a nossa capacidade industrial em vacinas também, que é muito importante, muito grande. E, por fim, percebeu-se que a doença não era mais grave do que as síndromes respiratórias causadas por vírus, conhecidas nossas de longa data. Então, a letalidade era mais ou menos parecida com das outras viroses respiratórias. Uma outra diferença interessante para a gente pensar é que, naquela época, não tínhamos Skype, Facebook, Instagram, Twitter. As pessoas se conectavam na internet de casa ou do trabalho pelo computador e não pelo celular. É uma revolução gigantesca, positiva. Por outro lado, a velocidade de disseminação de notícias falsas era muito mais restrita. Então, nós estamos vivendo hoje essa dualidade. Estamos com muito mais capacidade de informar adequadamente, de educar, de orientar a sociedade. Mas, por outro lado, estamos mais expostos também à incrível capacidade de invencionices e falsas mensagens e negacionismos. Coisas do gênero. Estamos falando do final da primeira década deste século, né? Estamos falando de 2009. 2009. Governo Dilma Rousseff. Lula. Ainda governo Lula, sem dúvida. Ainda governo Lula. Você disse que tínhamos governo sem nenhum preconceito. Pergunta sem nenhuma malícia, sem nenhuma segunda intenção. Quantos militares tínhamos no Ministério da Saúde? Olha, o que eu me lembro, ocupando cargos de secretário e diretor, eventualmente, hipoteticamente, alguém da reserva. Não sei. Mas você toca num ponto muito importante. O SUS, a saúde pública brasileira, é muito respeitada. É de grande tradição. É de grande qualidade. Juca, havia uma grande expectativa de que o Brasil iria fazer diferente, nesse momento, em relação a essa nova doença. Internacionalmente, que eu estou dizendo. Infelizmente, o que nós estamos vendo é exatamente o contrário, por conta de uma série de questões que podemos analisar. E uma delas é essa. Quando você começa a desmontar estruturas que funcionam adequadamente há décadas, por mais respeitáveis que sejam esses militares que lá estão, que podem ser profissionais muito importantes na sua área de expertise, mas definitivamente não entendem nada de saúde pública, é um grave equívoco, porque, na verdade, você tem que contar, nós temos milhares de bons sanitaristas, gestores, epidemiólogos, planejadores de saúde, em condições de assumir os cargos, pessoas que já trabalharam nos municípios, nos estados, no próprio governo federal, nas universidades, na Fiocruz. Então, qual é o sentido de você não aproveitar essa massa crítica de alta capacidade e colocar lá pessoas que simplesmente não sabem o que é saúde, não sabem o que é gestão de saúde, imaginando? São bons empreendedores ou são bons planejadores, mas de quê? Em que área? Guerra? Defesa? Nada a ver com saúde. Então, o problema que está agravando a fragilidade, e hoje o Brasil tem no enfrentamento da pandemia, é que nós estamos sem ministro, sem ministério, há praticamente dois meses. Nós temos enfrentado, né, doutor Temporão, uma situação realmente bizarra, né? É um ministro que foge para Miami, é outro ministro mitômano, que inventa currículos, aliás, sobre esse caso, né, do ex-ministro de Educação, que foi sem nunca ter sido, não é o primeiro, a diferença é que ele é negro e acabou, portanto, sendo punido, porque temos dois outros que mentiram, né? O ministro do Meio Desambiente e a ministra das Desrelações Humanas, né? A dona Dagmar e o senhor ministro Salles. Dagmar, não, como é que ela se chama? Não importa. Damares. Nós tivemos um ministro da Saúde, que foi o ministro José Serra, que não era médico, e que entrou para a história como um bom ministro da Saúde. Em que medida o senhor diria que isso serviu para a escolha do general Pazuelo? Pouco provável, né, porque o Serra, ele é um político e um gestor, foi governador, enfim. E quando você analisa, você vê o que ele fez. A primeira coisa que o Serra fez, de maneira muito competente, se cercou dos melhores quadros da saúde pública, chamou os melhores sanitaristas, manteve as equipes, basicamente, e evidentemente, eu reconheço, ele foi um excelente ministro. Tomou iniciativas importantes no campo da saúde pública, apesar de não conhecer profundamente a saúde. Mas eu me lembro, na época, eu estava na Fiocruz ainda, como pesquisador, e ele foi fazer uma visita à Fundação Oswaldo Cruz e debateu conosco sobre saúde. Uma das coisas que nós conversamos com ele foi, eu tenho certeza que ele aproveitou depois, é que a saúde é uma área muito específica e que tem muitas imperfeições do ponto de vista do que os economistas tradicionais chamam do mercado. O mercado resolve também a área de saúde? Definitivamente não. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, quando você vai comprar uma geladeira, você opta pelo tamanho, cor, ser mais econômica, menos econômica. E quando você tem que escolher um serviço de saúde, um profissional de saúde, ou uma terapia, na saúde você tem um intermediário entre a produção e o consumo, que é o terapeuta. Pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um outro especialista. Isso muda tudo. Então, essas imperfeições de mercado exigem um fator regulatório, impõem uma grande regulação do Estado. E uma das coisas que o Serra fez foi criar a Anvisa, que hoje é uma agência regulatória de alimentos, medicamentos e outros produtos para a saúde das mais respeitadas do mundo. Então, não tem nada a ver. Eu acho que o que aconteceu foi realmente uma coisa bastante coerente. A gente pode conversar aqui. Eu vejo uma grande coerência em tudo o que está acontecendo. Existe uma grande lógica, uma visão sobre determinação, intervenção, processo, resultado, que não tem nada de maluco, não tem nada de exótico. É muito coerente tudo o que está acontecendo e muito incompetente. E esse grupo de militares, então, digamos assim, eles são uma espécie de chantilly nesse bolo que se derrete dentro de um quadro caótico que o Brasil está enfrentando hoje em relação à pandemia. Doutor Temporão, eu queria que agora você respondesse a médica sanitarista Karina Calife. Olá, Temporão. Como vai? Karina Calife, médica sanitarista nos caminhos do enfrentamento da pandemia no nosso país. Temporão, a minha questão para você é a seguinte, em que pese que o nosso país inicia o enfrentamento à pandemia de forma tão ineficaz, sem uma política de testagem adequada, sem uma coordenação nacional que articulasse esse enfrentamento com apoio aos governos estaduais e municipais, também com o que estamos assistindo, do ponto de vista da interiorização da pandemia e dos altos números de óbitos, dos altos números de casos que temos em nosso país, com um isolamento social que também não cumpriu aquilo que se esperava, né? Então, um isolamento social também sem adequação pelas várias informações ambivalentes e uma execução dos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia tão baixa, algo em torno de 29, 30%, acabou de sair na revista Fórum, que o governo federal só utilizou isso, sem um ministro, né, que conduza esse processo. Eu queria saber de você, como você vê o enfrentamento à pandemia nos próximos meses em nosso país? Como que a sociedade civil poderia se articular para garantir a utilização desses recursos de forma adequada? E o que você faria se você fosse o ministro? Use o tempo que precisar. É, essa pergunta é uma pergunta hipercomplexa, né? Mas é interessante, Juca, porque o Brasil está vivendo um processo que expõe de maneira muito dramática as relações entre saúde política e saúde e sociedade. Então, veja, nós tivemos alguns meses de antecedência, nós observamos o que aconteceu na China e na Europa, nós começamos a nos preparar, tínhamos um ministro, o Mandetta, que estava, digamos assim, buscando seguir à risca o que a Organização Mundial da Saúde e a Ciência prescrevia, até entrar em conflito com o presidente da República. Nós tínhamos uma questão estrutural, que é o Sistema Único de Saúde, com suas potencialidades e fortalezas, três décadas de construção de um sistema que é um patrimônio da sociedade brasileira. Essa é uma questão para discutir para o futuro. Ele tem que ser fortalecido politicamente, economicamente, financeiramente. Mas também com suas fragilidades, porque desde 2016, com a Emenda 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos, nós perdemos recursos para o sistema de saúde. Então, quando o vírus chega, ele encontra um sistema com tempo de espera alto. As pessoas que se aposentaram não foram repostas. Fragilizado financeiramente, o Ministério da Saúde perdeu 20 bilhões de reais no seu orçamento por conta da Emenda 95. Com perda de qualidade, com muita desigualdade. Uma coisa é o SUS no Rio de Janeiro, em São Paulo, outra coisa é em Manaus, em Belém ou em Fortaleza. Mas, de todo modo, o SUS vem mostrando resiliência e capacidade de responder. Sem ele, estaríamos numa situação muito mais dramática. Tínhamos uma fragilidade do ponto de vista de acesso a tecnologias, respiradores, equipamentos de proteção individual, testes. Essa também é uma questão estrutural. A gente pode falar um pouco sobre isso. Quer dizer, essa dimensão econômica da saúde exige uma política específica voltada para o setor que junte política industrial, política de saúde, de ciência, tecnologia e desenvolvimento. Mas, uma das coisas que nós perdemos logo no início, nós tomamos uma decisão correta, iniciozinho de março, isolamento social, foi correto. Reduzir a velocidade com que o vírus circula por uma doença nova, para a qual não temos medicação. Então, teremos uma vacina ainda este ano. Sabemos disso. Então, o que tem que se fazer? Eu estava lendo uma coisa do Frei Beto outro dia, muito curiosa. Nós temos que usar a quarentena, o isolamento social, que a humanidade usa desde o século V, século V. Temos que usar máscaras. E as máscaras são fabricadas em máquinas de costura que foram inventadas em 1700 e alguma coisa. E temos que fazer a higienização das mãos, que é uma coisa com sabão que os fenícios inventaram há 2.500 anos atrás. Então, essas são as armas com as quais nós temos que lidar com essa situação. E, evidentemente, uma coisa que não existia nessa época é a inteligência sanitária, a epidemiologia, a saúde pública, os estatísticos, os matemáticos, que conseguem analisar cenários, fazer projeções e, portanto, prescrever medidas. Mas aí surge uma coisa interessante, nova, tão importante, julga, quanto ter boas equipes motivadas, respeitadas, protegidas com seus equipamentos, respiradores, leites, medicamentos, testes. Numa situação como essa, é liderança, coesão, respeito à ciência, mobilizar a sociedade inteira, não é apenas governo. É governo federal, estadual, municipal, sociedade civil, organizações não-governamentais, congresso, empresariado, as forças vivas da sociedade, para você montar uma estratégia de enfrentamento dessa situação. E colocar a economia a serviço da saúde. Qual é a diferença? O Brasil é um país muito desigual estruturalmente. Essa desigualdade que a gente se acostumou a ler nos jornais ou a ouvir pela internet. 40 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, sem proteção social. 12 milhões de desempregados. 18 milhões de pessoas que vivem em condições subhumanas. Estou me lembrando de um livro do Saramado, um livro muito importante, que se chama Levantados do Chão, porque ele faz uma análise dos movimentos de camponeses no sul de Portugal. E a primeira frase do livro é O que mais há no mundo é paisagem. Eu poderia dizer para a frase do Saramado que, no Brasil, o que mais há é a paisagem da degradação, da desigualdade e das condições absolutamente absurdas de vida de grande parte da população brasileira. E esse vírus chega nesse contexto. Olha, como é que eu faço para manter uma família que mora num único cômodo, oito, nove pessoas, e precisa trabalhar hoje para ganhar o pão de amanhã, sem uma política econômica que radicalmente a proteja para permitir que ela possa, sim, usando novas estratégias, como o município de Niterói fez. As escolas não estão fechadas, mas vamos colocar essas famílias mais frágeis em quarentena dentro das escolas. Vamos usar os hotéis que estão fechados. Isso foi feito em algumas cidades. Fortaleza fez também coisas parecidas. Niterói, aqui no Rio. Então, quando você soma isso, completa falta de liderança, o negacionismo, a irresponsabilidade do presidente, inclusive, em várias oportunidades, saía em público sem máscara, com o PM Atleta estava todo mundo, chamou de gripezinha, disse que os atletas não pegariam a doença, teve um monte de sandices, mas que cria o ruído na sociedade. Então, nós perdemos essa liderança. Na verdade, nós tivemos uma liderança, o maior mandatário do país, implementando uma contrapolítica. negacionista, que nega a ciência, que diz que tem um remédio, sim, que vai resolver tudo, que a economia pode quebrar, ou seja, a economia é mais importante do que a vida dos brasileiros. Então, quando você se soma a isso, política econômica frágil, do ponto de vista do enfrentamento, total falta de liderança, briga com o ministro, nomeia o outro, e esse outro também sai por discordar da condução. Entrega o ministério para pessoas completamente despreparadas do ponto de vista da saúde. O que aconteceu? Nós fomos obrigados, na prática que eu chamo, de criar uma governança paralela em saúde. Ela é informal, mas ela está funcionando. E o que compõe essa governança paralela? Ela não... Eu vou querer que você explique o que é essa governança paralela no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Converso com o ex-ministro da Saúde do governo Lula, médico-sanitarista José Gomes Temporão, que falava sobre a necessidade de governança neste momento em que temos o que temos lá em Brasília. Há quem diga, Temporão, que o melhor ministro da saúde é o de cada um de nós. Tem sido um pouco por aí? Pois é. Então, como é que funciona? O SUS é o sistema tripartite, governo federal, estados e municípios. Trabalha muito sobre a construção de consensos. Isso é, inclusive, uma comissão intergestores que senta e discute tudo. Então, quando acontece essa postura completamente descabida, criminosa, sendo bem objetiva, e responsável do governo federal, na prática, com os casos aumentando e os óbitos se acumulando, o que aconteceu? De maneira informal, mas perceptível. os estados, os governadores, os governadores do Nordeste, o consórcio do Nordeste, prefeitos das capitais, especialistas em saúde pública, grande mídia, internet, sociedade civil, movimentos, partidos políticos, se juntaram para tentar fazer frente a essa ausência do ente federal. Eu queria destacar isso, Juca, porque é muito grave essa ausência. Nós somos uma federação de estados. Nesse momento, por exemplo, é imprescindível esse papel de liderança. Todos os países do mundo que você viu, você percebe que foram bem no enfrentamento da pandemia, todos, que foram bem, sem exceção, todos tiveram uma liderança nacional. O presidente da República, o primeiro-ministro, fizeram o que tinham que fazer. uniram o país no enfrentamento da doença e ouviram a ciência. É simples. Mobilizaram a sociedade, educaram a população e formaram a população. Então, essa governança paralela, até outro dia um especialista de saúde pública, ele propugnava que nós tínhamos que criar uma autoridade sanitária federal democrática. Então, é essa, já que o Ministério da Saúde não existe, não tem ministro, não tem ministério, o exemplo mais cabal de que não temos do ministério é que, quando a gente liga os jornalões da televisão todos os dias à noite, a primeira chamada, o que é? O consórcio diz que o número de casos, o que é o consórcio? São secretários estaduais, municipais e a grande mídia que fazem a contabilidade dos casos e óbitos, porque o ministério, na verdade, que tentou maquiar ou tentou esconder informações, que é uma coisa gravíssima. Então, o que está mantendo, digamos assim, esse sistema girando, atendendo, salvando vidas e diminuindo o impacto desse vírus sobre a sociedade brasileira, é essa estrutura que vem funcionando, eu diria, apesar do governo federal. Não é pela ausência do governo federal. Nós estamos trabalhando contra a postura do governo federal que foi, é e continua sendo absolutamente equivocada de qualquer ponto de vista que você analise. Então, aí, a Tânia, a nossa telespectadora linda quer saber da vacina da China. Ao mesmo tempo, concomitantemente, temos aí a vacina de Oxford com a Fiocruz e o Instituto Butantan. Por onde você acha que caminhará a solução da vacina no Brasil? Olha, Jô, é incrível o que a ciência está fazendo. nós estamos vivendo uma coisa única na história da humanidade. Uma doença muito grave que já matou mais de meio milhão de pessoas em todo o mundo e que a ciência está buscando de maneira dramática, desesperada, montar esse quebra-cabeças multifacetado para tentar compreender todas as dimensões clínicas, médicas, imunológicas, sanitárias, etc., etc., desse vírus. E uma das questões que eu chamaria de um paradoxo é que nós acabamos de falar que nós estamos num governo que despreza a ciência, hostiliza a ciência, corta pela metade dos recursos para a ciência, mas quem está salvando e irá salvar o nosso país e até com repercussões internacionais é a ciência. E olha que coisa interessante, pouca gente sabe disso, por isso que eu vou falar um pouquinho. O Brasil tem o melhor programa de imunizações do mundo. O Brasil erradicou a maior parte das doenças imunopreveníveis, mesmo com essa onda de fake news e do movimento anti-vacina. O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. O Programa Nacional de Imunizações foi criado em 1974. Muito bem. Em 1986, aconteceu uma coisa muito perigosa aqui no Brasil. Nós tínhamos uma única fábrica privada que produzia vacinas e soros. ela foi fechada pela vigilância sanitária porque não tinha condições sanitárias de segurança e igualdade de continuar produzindo. Isso colocou o Brasil numa situação de vulnerabilidade. Nós tivemos que importar tudo de fora. E o governo, então, decidiu criar um Programa Nacional de Autossuficiência e Imunobiológica. Nós investimos mais de 100 milhões de dólares no Butantan, em biomanguinhos e em outras fábricas estatais. Enquanto no mundo inteiro os países em desenvolvimento fechavam suas fábricas públicas de soros e vacinas, o Brasil foi o mundo que fez o contrário. Fortaleceu as suas fábricas públicas e seus institutos de reprodução. E serão exatamente esses dois, Butantan e Dilma Rins, que poderão fazer a diferença no futuro em termos de uma vacina. Nós temos mais de 200 projetos de vacina hoje no mundo, 12 deles já em fase de testes em humanos. E essas duas vacinas e o Butantan fez um acordo com uma empresa chinesa e a Fiocruz fez um acordo com uma empresa europeia. Elas já estão em fase 3. A primeira fase é a fase de laboratório. Depois você passa para animais, depois para um grupo pequeno de seres humanos, amplia um pouquinho e agora sim, a fase 3 é milhares de pessoas para ver. Protege, é segura, não causa efeitos colaterais, você compara com placebo. Alguns pacientes vão receber placebo e outros a vacina. Nós temos certeza de que teremos uma vacina que nos ajude realmente a resolver essa situação e seria a grande solução para essa situação em termos globais? Ainda não sabemos. As perspectivas são promissoras? Sim, são promissoras. E o mais importante, o Brasil está envolvido em dois dos mais importantes projetos globais. O que significa na prática? Se essa vacina, seja a do Butantan, seja a da Fundação Oswaldo Cruz, funcionarem, o Brasil será um dos poucos países que produzirá essa vacina para a sua população e talvez, quem sabe, para a exportação. Então, é a ciência brasileira com luvas de pelica dando um tapa na cara do governo federal, esse governo que percebe os cientistas e menospreza a ciência. Era o caso de usar luvas de boxe e dar um murro, mas enfim, vamos que vamos. Temos agora uma pergunta da jornalista Tânia Maria da Rádio Brasil Atual, doutor Temporão. Olá, sou a Tânia Maria da RBA Litoral, cumprimento o grande jornalista Júlia Kufuri e o ministro José Gomes Temporão. A minha pergunta é sobre a questão da desigualdade social que foi muito escancarada agora nesse momento de pandemia. Grande parcela da população sofrendo com essa grave crise sanitária e dependendo muito da ajuda das redes de solidariedade que se tornaram muito importantes neste momento. É o auxílio emergencial que está demorando para chegar no bolso dessas pessoas, o coronavírus atingindo mais as comunidades em situação de vulnerabilidade e eu queria que comentasse sobre a importância desses movimentos que estão crescendo cada vez mais para ajudar essas pessoas e se o governo federal não está se aproveitando dessa solidariedade comum nos brasileiros para não cumprir aí a sua responsabilidade, o seu compromisso social com essa parcela da população que depende de tanta ajuda principalmente neste momento que estamos passando nessa grave crise sanitária. Muito obrigada. Ela toca em alguns aspectos muito importantes, Júlio, que é o seguinte, o primeiro fator que diferencia o Brasil do que está acontecendo no resto do mundo, nos Estados Unidos também está acontecendo coisa parecida, houve no Brasil um rejuvenescimento da epidemia. O que significa isso? A estrutura demográfica do nosso país é bem distinta da estrutura demográfica da Itália, da Espanha ou dos países europeus. Nós somos um país mais jovem. Então, embora a doença no Brasil continue também causando casos mais graves e matando mais os idosos, mas a maior parte do número de pessoas que se internaram pela doença tinha menos de 60 anos. Segundo, 40% da população brasileira tem pelo menos um fator de risco para essa doença. Ou ele é hipertenso, ou ele é diabético, ou ele é fumante, ou ele tem doença pulmonatrônica, ou ele é cardiopata, ou tem doença renal, ou doença metabólica, ou tem câncer. Esses são fatores de risco muito importantes que agravam a doença. 40%. Agora, se você analisar a terceira dimensão, para juntar esses pontos, que é a desigualdade. Existem toneladas de artigos científicos publicados, Juca, sobre a questão da desigualdade, o impacto da desigualdade na morbidade e na mortalidade. Ou seja, quanto mais frágil a condição de vida, do ponto de vista da inserção da família, das pessoas no processo social, horadia, habitação, saneamento, transporte, alimentação, renda familiar, condições de habitação, acesso a saneamento e água, tudo isso impacta diretamente as condições. Então, é sobre essas famílias mais vulneráveis que a doença chega e nós já temos informações, várias informações, de São Paulo, do Rio, de outros estados, que a taxa de mortalidade e de letalidade é maior nos bairros mais pobres em comparação com os bairros mais ricos. é como se tivéssemos vários países dentro do nosso Brasil. Então, aqui, onde eu moro, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, quando eu for comparar daqui a três, quatro meses, qual foi o resultado do impacto dessa doença com o povo da Rocinha, o que vai ficar bastante claro e bem evidente é que essa desigualdade dramática que coloca a expectativa de vida dos moradores da Rocinha 20 anos menos em média do que os moradores do Jardim Botânico, isso se expressa, já está se expressando também em relação ao que essa doença está mostrando. A outra questão que ela pergunta, isso é muito importante, e eu juntaria naquela coisa que eu chamei genericamente de governança paralela, que na verdade a sociedade está sendo obrigada a se mexer. Em São Paulo, em Paraisópolis, a comunidade se organizou medidas de higiene. Olha só, até hoje, nós não temos uma campanha nacional organizada em todas as mídias de orientação e educação e formação. Não existe, é uma coisa completamente descabida. Muita gente, eu acabei de, hoje tive que sair de casa para o supermercado, muita gente usando a máscara como se fosse um broche, um adereço, um brinco. Na verdade, não usando adequadamente. Bom, falta orientação, falta a comunicação, então o que está acontecendo que nós estamos vendo e isso é positivo porque se mostra como a sociedade brasileira é rica, está viva e ela se organiza, se mobiliza. Agora, essa ausência ao mesmo tempo do Estado, esse olhar, como é que eu vou chamar, esse olhar frio, distante da política econômica, que está mais preocupado com gráficos de emprego, desemprego ou de superávit primário do que as vidas que se perdem a cada dia, esse é que é o grande diferencial. Quem está fazendo de diferente e bem é a sociedade se mobilizando por conta própria e muitas vezes com o apoio de empresários, de empresas, tem muita coisa interessante, muita coisa rica acontecendo, mas o que chama a atenção que é mais escandaloso é a ausência do Estado, a ausência do governo nesse momento de amparar e de ter um olhar mais heterodoxo, mais inovador. Nós estamos vendo aí, por exemplo, para os economistas que até quatro meses atrás, se você falasse em medidas anticíclicas, era que nem um vampiro diante da cruz e mudaram totalmente de opinião, menos o Guedes. O Armínio se diz até hoje um economista de esquerda, pregando a intervenção do Estado, fortalecer o sistema público de saúde, aliás, como o Financial Times tem feito, como o Deconomy tem feito, aliás, sobre isso, uma pergunta mais pessoal para quebrar um pouco a seriedade dessa nossa conversa, embora vá tratar de uma coisa também muito séria, entre as coisas que lia a seu respeito, soube que, num determinado momento de sua vida, você distribuía o jornal Voz Operária do glorioso Partido Comunista Brasileiro. Saiba que, naqueles exemplares que você distribuía, havia artigos de um pseudônimo Norberto Amaral, que era este que nos fala. É verdade, é verdade, na Faculdade de Medicina, eu era militante do Partido Comunista Brasileiro e distribuí, jamais imaginei que fosse você. Era eu, era eu que usava pseudônimo, porque, enfim, trabalhava na grande imprensa aqui em São Paulo, na Editora Abril, e não poderia, evidentemente, assinar com o meu nome. Mas, Temporão, você falou, num determinado momento do primeiro bloco, de uma lógica coerente, infelizmente coerente, que está por trás de todo esse desmonte. Eu queria que você aprofundasse isso um pouco. Exatamente. Veja, quando você analisa, faz uma linha do tempo, os principais eventos de março para cá, você tem um ministro que defende a ciência e começa a aparecer muito na mídia, ele começa todos os dias às cinco da tarde, cinco às sete, o Mandetta ia lá, falava, discutia, respondia perguntas, era o único espaço, digamos assim, de informação, de orientação que a sociedade brasileira tinha naquele momento, mas logo você começa o processo em que o presidente começa a contestar, a questionar, será que essa doença é tão grave? Estou preocupado com a economia, o impacto no desemprego e com posturas individuais negacionistas, sai, não usa máscara, faz declarações intempestivas ou completamente fora de propósitos. Me lembro de uma dramática que é, poxa, esse povo que vive literalmente dentro do esgoto vai adoecer de uma coisinha vagabunda como esse vírus, quer dizer, coisas desse tipo. Então, o que você percebe é um construto coerente do ponto de vista da personalidade de Jair Bolsonaro. Ele vai construindo um racional, quem está orientando ele? Eu não conheço nenhum pesquisador médico, epidemiologista, infectologista, imunologista sério que o tenha apoiado em nenhuma dessas medidas, mas tem, sim, algumas figuras da área médica que não tem nenhuma respeitabilidade maior e lhe orientaram em relação, por exemplo, a adotar a hidroxicloroquina. Então, a coerência que eu digo é o seguinte, é o negacionismo em seu estado puro e que ele persegue de maneira obsessiva e coerente. Essa doença não é importante. Nós temos que adquirir imunidade de rebanho, ou seja, seria submeter milhões de brasileiros ao invés de 60 mil óbitos como nós temos hoje, teríamos 500 mil hoje ou mais. O brasileiro é um povo muito forte que vive em condições, coitado, limites, então ele adquiriu uma capacidade inata. É o único povo no mundo com a capacidade inata para enfrentar esse vírus. Ao contrário do que vocês dizem, tem um remédio sim. O Trump me disse que esse remedinho aqui é muito bom e está sendo usado de maneira irresponsável por muitos médicos brasileiros, embora as evidências acumuladas de que não funcionam são dramáticas. O desemprego queria dar 200 reais, o Congresso aumentou para 600. agora que ele percebeu uma oportunidade política, já tem a tentativa de prorrogar isso, mas é uma acomodação política que não tem nada a ver com o enfrentamento da pandemia. Troca os dois ministros e entrega para qualquer um o ministério. Não tem importância mesmo. Isso vai se resolver de alguma maneira e agora o que ele está fazendo, eu imagino que já deve estar juntando uma equipe de juristas e políticos, como é que eu me safo disso? Porque o principal responsável por tudo isso é ele. Essa responsabilidade é intransferível. Vai parar na corte de aia, certamente, né? Por genocídio. Certamente. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Converso com o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, médico-sanitarista, ele na casa dele, eu na minha, como tem sido entrevistas neste período de pandemia. Doutor Temporão, eu gostaria de saber agora sobre o seguinte. Osso, leio, vejo e temo que tratados como párea, nós, páreas, nós brasileiros, corremos o risco de ficar um bom tempo depois que as coisas recalmarem sem poder sair do Brasil. Esse é um risco real? Nós não seremos bem recebidos em lugar nenhum do mundo? É um risco real, sim. Por quê? Porque hoje o Brasil se transformou num dos centros globais de disseminação dessa doença. E à medida que a Europa, por exemplo, já ultrapassou a primeira fase dessa doença e já está voltando às atividades regulares da sociedade, na França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, na Itália, seria pouco seguro quando você se coloca na posição de um governo francês, do governo inglês, do governo italiano, do governo português, por que eu vou deixar entrar no meu país onde o vírus deixou de circular ou circula de maneira muito esporádica ou localizada, o que é fácil de controlar para evitar uma segunda onda? Por que eu vou deixar pessoas que vêm de fora entrar? A Inglaterra determinou, se não me engano, quarentena, toda pessoa que vier de fora tem que ficar em quarentena 14 dias. Então, essa postura é responsável. Esse é um efeito colateral, digamos assim, é curioso isso, eu quero ver como é que a classe média que votou nesse governo vai se comportar quando descobrir que, por exemplo, Miami, aqueles destinos tão caros a essa turma, Disney, sei lá, Paris, vão ficar durante um bom tempo inacessíveis porque o Brasil, nesse momento, é um local, digamos assim, pouco seguro, tanto para quem vem de fora entrar no nosso país, quanto para quem quer se proteger de pessoas potencialmente contaminadas com o vírus que possam reintroduzir a doença em outros países. Doutor Temporão, e como é que você vê essa questão da privatização da água num país com problemas de saneamento tão dramáticos como nós enfrentamos? Essa talvez seja uma das maiores fragilidades brasileiras, viu, Juca? Nós não conseguimos, praticamente metade da população brasileira não tem acesso a esgotamento sanitário, o percentual de esgoto sanitário tratado no Brasil, se não me engano, está em torno de 20%. Você tem ainda parcelas importantes, principalmente nas periferias das regiões metropolitanas, no Nordeste e na região Norte, que não tem acesso a água tratada de modo regular e permanente. Esse, aliás, é um fator importante em relação à dengue, porque se você não tem água tratada em casa 24 horas por dia, o que você faz? Você estoca em tinas, em recipientes. e como você não veda adequadamente, as fêmeas colocam ali os ovos, então, um fator, por exemplo, adicional. Então, é uma dívida dramática e acho que a sociedade já percebeu que o Brasil tem que enfrentar e resolver isso de maneira definitiva. Mas a questão do saneamento, do acesso à água, está muito ligada a uma outra dimensão. Como é que eu tenho, como é que eu garanto acesso à água de qualidade desmatando e não cuidando das nascentes? Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, só lembrando, final do ano passado e início desse ano, a contaminação da água da CEDAI por geosmina. E aqui eu queria dar uma notícia que passou desapercebida, mas eu li, pesquisadores da FRJ chegaram à conclusão de que não era geosmina, era merda mesmo. Ou seja, era um conjunto de poluentes orgânicos, fezes humanas e químicos, dejetos industriais, que no determinado contexto levou a que a água oferecida pela cidade tivesse odor e gosto fora do padrão. Então, você tem que juntar, não dá para descolar isso. Então, o primeiro problema é que esse projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele trata, exclusivamente, do quê? de entregar o processamento da oferta de água e de esgotamento sanitário à iniciativa privada. Bom, aí quando você olha do ponto de vista internacional, o que você vê? Grandes, muitas cidades no mundo, nos Estados Unidos e na Europa, tomaram essa medida nos anos 80 e 90 e agora estão revendo. Porque chegaram à conclusão que ficou mais caro, ficou menos seguro, porque, veja, ter acesso à água é uma coisa de segurança nacional e de segurança individual. Então, será que é razoável que pessoas que não sejam empregadas do Estado controlem esse processo? Por outro lado, Juca, olhando aqui para a minha empresa de saneamento pública do Rio de Janeiro, CEDAI, horrível, basta ver o que está acontecendo. Durante décadas tem um monopólio aqui e não conseguem levar esgotamento sanitário e água de qualidade para todo mundo o tempo todo. Então, eu diria que o mais razoável teria sido uma outra questão. Como é que você, dentro do próprio Estado, mas adotando modelos de gestão modernos, empresa pública moderna, com gestão profissional, obrigada a mostrar resultados, fiscalizada e auditada pela sociedade, não apenas pelos órgãos de controle, sendo obrigada a colocar todas as suas informações na internet para quem quiser analisar. Seria um caminho muito mais seguro, considerando que é um fator muito ligado à garantia da vida. Então, eu teria muita prudência antes de tomar uma decisão como essa. e acho também que foi ruim porque houve pouca discussão no momento de pandemia, teria sido muito mais prudente aguardar e isso limitar a sociedade brasileira para um debate mais amplo. Sem dúvida. Josimar Paraíba, jornalista da TV Universitária da Universidade Federal de Pernambuco, tem uma pergunta para fazer ao doutor Temporão. Olá, pessoal da TVT. Olá, Juca. Olá, doutor Temporão. Eu sou Josimar Paraíba e, embora o nome eu estou falando de Recife, de Pernambuco. E a minha pergunta, doutor Temporão, é sobre o Sistema Único de Saúde, um dos maiores e mais completos sistemas públicos de saúde do mundo, que vem sendo estruturado há 30 anos, aí cerca de 30 anos, atendendo a 75% da população brasileira. sofre nesse momento. Sofre queda de investimentos, sofre com a invasão de militares em cargos que deveriam ser puramente técnicos. E a minha pergunta é justamente essa, doutor. O que vai ser da população mais pobre desse país, e aí eu me refiro à população nordestina, sem um SUS eficiente e atuante? Eu acho que essa questão, viu, Júlio, que é uma das coisas, é um dos legados positivos. Por quê? Porque nunca se falou tanto em SUS. Mesmo a grande mídia, os jornalões e tal, têm reconhecido que sem o SUS a situação teria ficado completamente fora de controle. Mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos muito importantes. Eu participei do chamado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, começou lá nos anos 70 do século passado, Davi Capistrano Filho, paulista, sanitarista, ex-prefeito de Santos. Queridíssimo amigo, doutor Triborão, queridíssimo amigo. Um brilhante sanitarista, Sérgio Aroca, criaram o Centro Brasileiro do Estudo de Saúde e publicaram, em 1976, uma revista chamada Saúde em Debate. Essa revista começou a ser, digamos assim, um veículo através do qual pesquisadores, cientistas, políticos, lideranças da área de saúde começaram a publicar ideias sobre uma nova maneira de olhar a saúde. Determinação social da saúde, questões estruturais, um novo sistema, um sistema unificado onde a saúde fosse um direito e não mais um produto no mercado, que fosse igual para todos, de qualidade, democrático. E foi isso. Foi essa brilhante luta que a sociedade brasileira travou que chegou. A Constituinte botou lá no artigo 196. Olha só que bonito esse artigo. A saúde é um direito de todos e dever do Estado alcançado através de políticas econômicas e sociais. Não dá para dissociar. É tudo junto. Muito bem. Começamos a construir o SUS. Ele já nasceu subfinanciado. Eu me lembro que na oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi a conferência que aprovou, se acabou, em 1986, foi a primeira Conferência Democrática, 4 mil delegados do Brasil inteiro, da sociedade. Lá estava escrito nós vamos progressivamente ampliar a capacidade do setor público, embora o setor privado possa participar como um prestador de serviço. Muito bem. Mas o que nós assistimos de lá para cá foi exatamente o contrário. Foi uma ampliação da oferta privada e o crescimento expressivo de oferta de planos de seguro de saúde vinculados ao vínculo laboral. É o que nós temos hoje. 75% da população depende única e exclusivamente do SUS para tudo. E 25%, olha que interessante, usam planos de seguro de saúde, porém, porém, para consultas, exames e internações, mas para transplantes SUS. Medicamentos de alto custo que custam milhares de reais por mês, SUS. Atendimento de urgência, SAMU, SUS. Vigilância sanitária epidemiológica, SUS. Pesquisa, enfim, todos usam o SUS. Mas o que a gente, nesses 30 anos, fragilização do SUS, aumento do setor privado. É exatamente o contrário do que a nossa luta propugnava e defendia lá atrás. E a sociedade brasileira tem que parar para refletir o seguinte, isso que nós estamos vivendo sem o SUS, seria dramático. Seria simplesmente o seguinte, quem tem plano de saúde conseguiu um leito, quem não tivesse plano de saúde ia morrer. Ia ser objeto da caridade e da filantropia, exatamente a situação pré-SUS. Por que a Inglaterra, apesar do tatscherismo e de todas as políticas de ajuste, manteve o seu sistema universal de saúde, que aliás, na abertura das Olimpíadas de Londres, apareceu lá como um dos carros-chefes? Por quê? Porque a sociedade britânica vê no seu sistema de saúde um patrimônio intergeracional que nenhum governo tem peito de tocar a mão. Eles construíram essa consciência. O que nos falta é essa consciência. Então, o que o Brasil tem que fazer é acabar com os subsídios do setor privado, acabar com a renúncia fiscal do setor privado, equacionar o problema do subfinanciamento do SUS e construir de fato o que está lá na Constituição. A saúde como um direito para todos os brasileiros através de um sistema unificado para todos, como tem na Alemanha, na Inglaterra, na França, em Portugal, na Espanha, na Itália, no Canadá. É a mesma coisa. É o que nós queremos aqui. E eu vejo, de maneira otimista, como saldo desse drama que vivemos hoje, que a visão da sociedade brasileira parece que começa a mudar no sentido de uma maior valorização dessa política tão importante para o país e para a sociedade brasileira. Doutor Temporão, infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim, mas eu quero lhe fazer ainda uma última pergunta que eu lhe peço que responda no máximo em três minutos, que também li a respeito da sua passagem pelo Ministério da Saúde e fiquei curioso em ouvi-lo. Qual foi o lobby mais difícil de enfrentar? O da indústria do cigarro, o da indústria da bebida, porque colaboram fortemente para a economia com seus impostos, ou os religiosos contra o aborto, contra o uso de camisinha, contra... Esses três, qual foi o mais difícil para enfrentar? Bom, o menos difícil com certeza foi o do tabaco. Nós já tínhamos avançado muito, já tínhamos uma lei que baniu a propaganda. Os outros dois, difíceis de dizer qual foi o mais duro. Talvez o do aborto tenha sido o mais duro do ponto de vista do enfrentamento concreto. Eu fui ameaçado de descomunhão, teve passeata na porta do meu gabinete no Ministério, coisas bastante agressivas. Foi duro, mas, por outro lado, foi importante, porque foi o momento da gente mostrar para a sociedade brasileira que não vai se resolver a questão do abortamento inseguro pelo viés religioso. Jamais. O mundo inteiro é uma prova de que só com o olhar de saúde pública. O lobby do álcool, o Juca, foi muito poderoso, infelizmente, porque eu tive que bater boca com o Zeca Pagodinho. Eu até brinquei. Zeca Pagodinho, toca todo dia tua música na minha casa. Brilhante artista. Olha como garoto propaganda na indústria de cerveja. Era uma figura patética. Ele não gostou. Falou que eu tinha que cuidar dos hospitais. E aí, bom, e depois levei o puxão de orelha do Lula que me disse, olha, o Zeca é meu amigo, você está brigando com ele. Mas esse foi duro, viu, porque até hoje essa é uma área que está intocada e você sabe que a propaganda de cerveja é fator de indução ao consumo abusivo por crianças e adolescentes e deveria ter sido banida do nosso país há muito tempo. O que mais me horroriza, além de Zeca Pagodinho, é quando eu vejo esportistas fazendo, fazendo, ou jornalistas, entre aspas, de esportes fazendo propaganda de cerveja, fazendo propaganda de bebida alcoólica. Doutor Temporão, não tenho palavras para lhe agradecer por esta aula brilhante, pela clareza, pelo didatismo e pela simpatia. Muitíssimo obrigado por esse papo. Tenho certeza que quem nos viu está tão feliz como eu. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi muito bom. Adorei, Juca. Grande abraço. Ótimo. Então é isso. Você que nos vê, sabe que quinta-feira que vem estaremos de volta aqui na TVT, no Entrevistas 15 para as 10 da noite nesse novo horário e sabe também que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. e aí e aí e aí